Fala galera, vocês estão no canal o Rodrigo Baltar, pessoal hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre essa história bizarríssima do Resident Evil 7, mas que tem fundamento, tem link com a saga do Resident Evil, e muita gente vem criticando o game por conta dessas aparentes desconexões que na verdade não existem, está tudo explicado ali no game pela Capcom, a Capcom fez questão de botar os papeizinhos ali que explicam a história como ela sempre faz, e nesse vídeo aqui, em vez de um review, eu ia fazer um review antes, eu falei, todo mundo já viu o review, ninguém quer mais saber de review do game, todo mundo já viu o final do game, eu vou então, em vez de fazer um review, contar a minha teoria da história do Resident Evil 7, do Resident Evil 8, e que vocês vão se surpreender que para mim o grande vilão do game é o Chris, e talvez no próximo Resident Evil, Resident Evil 9, a gente tem aí uma batalha épica entre Chris e Ethan, quem sabe, no inferno, remetendo àquela batalha épica do Resident Evil 5, então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal, para que eu continue trazendo esse conteúdo e investigativo maravilhoso para você, me segue lá na Twitch, arroba Lorubal, para acompanhar as lives do canal, e também, se você for comprar alguma coisa, links na descrição, Amazon, Terabyte, fujo da craqueagem com a GVGMall, vamos lá, bater esse papo incrível! Então, vamos lá, galera, o vídeo é um bate-papo, onde eu decidi destrinchar toda a história do Resident Evil 7, 8, e trazer para vocês. Baltar, você não entende nada de Resident Evil. Eu sei, meu Prime, mas eu prestei atenção no game, e eu joguei todos os anteriores, então, eu fui linkando tudo, e consegui finalmente chegar à explicação da história do game, e que ninguém entendeu, né? Eu sei que tem um monte de vídeo com spoiler aí, mostrando a cara do Ethan e tal, um monte de bobeira que a gente tem aí na internet, mas a verdadeira história, ou pelo menos a história que mais se aproxima da realidade do game, vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Então, pega a sua pipoca, sai do site de entretenimento adulto, que eu sei que você está assistindo, lava essa mão, pega o lanche de neve para não engordar, e vem contigo. Tudo começou no Resident Evil 7. Não, a Capcom decidiu soltar o jogo em primeira pessoa, baseado no Outlast. Aí você ia jogar o Resident Evil, você ia falar, caralho, é Outlast essa porra aqui, cara? É Resident Evil ou é Outlast? E os fãs, que são os caras que sacam mais do game, estavam falando, não, é Resident Evil. Aí a galera que estava jogando falava, não, é Outlast, cara, não é possível. Não, tem um baú, tem a maconha, tem a shotgun, é Resident Evil. Não é mais vírus, é mofo, porra, Resident Evil nunca foi sobre zumbi, é sobre a biológica. Caralho, beleza. Aí você jogava aquele game ali todo, Resident Evil 7, perdido, sem saber o que era Resident Evil. Você se sentia na pele do Ethan, porque nem o Ethan sabia que aquele game ali era Resident Evil. O game só vira Resident Evil quando no final do game, do Resident Evil 7, aparece quem? O Cris. Só que todo mundo percebeu que esse Cris do Resident Evil 7, ele não tinha nada a ver com o Cris de nenhum Resident Evil. Aquele Cris do Resident Evil 7 era o Cris da capa do Resident Evil 1 e no Resident Evil 8, no Village, explica o porquê disso. Então vai pegando aí o pensamento. O que aconteceu? Você jogou ali, porra, Resident Evil 7, caralho, não era Resident Evil, o Ethan não estava entendendo nada. No final aparece o Cris e fala, caralho, é Resident Evil, é o Cris. É o Cris. Só que o Ethan, ele nunca tinha visto o Cris na vida dele. Então ele acreditou que aquele cara ali fosse o Cris de verdade. E no game, a gente conhece uma outra personagem que é a vilã principal de toda a saga do Resident Evil, é a vilã mais boladona de todas. Já volta, mas por que nunca ouviu falar dela? Porque a Capcom estava escondendo. A Capcom estava escondendo essa vilã que é a mais poderosa de todas. Que é a Morda Miranda, que é uma vilã imortal. Acho que a gente matou ela com um tiro de balinha. Matamos ela com uma balinha no game. Era imortal até encontrar o Ethan mofado. E o Cris, super poderoso. E toda a história do Resident tem a ver com ela. Inclusive, ela, a gente acha uma cartinha, que ela influenciou o Phil Spencer a criar a Umbrella. O Phil Spencer, ele passou um tempo, ele era um estudante de medicina. Antes de entrar para o Xbox, destruir também o Xbox, ele era um estudante de medicina. E ele foi influenciado pela Morda Miranda. Passou um tempo lá na Romênia, criando, aprendendo com ela as malvadezas. Como destruir os games, como misturar um monte de coisa bizarra de cultura pop dos anos 90. Ele aprendeu isso tudo. E agora ele está aí, depois que ele destruiu a Umbrella, ele está destruindo também a Microsoft. Então, toda a base ali, a influência do Phil Spencer para criar a Umbrella foi por conta da Morda Miranda. E quem era a Morda Miranda? Quem era a Morda Miranda? Ela era uma mulher normal, lá dos anos 1900, que teve uma filha com um cara, né? Com um cara lá da época dela, que ainda não apareceu no game, ainda não apareceu no game esse cara. E a gripe espanhola acabou matando essa filha na pandemia que teve na época. Acabou matando a filha dela. E ela decidiu se matar. Ela, não, eu vou me matar, porra, minha vida não tem mais sentido. Essa gripe espanhola. Aí ela foi para uma caverna e conheceu quem? Quem estava na caverna? A Capcom. Era um morfo da Capcom. E esse morfo, o Nepomacemo, ele continha o conhecimento ancestral lá de várias pessoas que morreram antes. Então a Morda Miranda, ela ficou imortal e ela tinha só um desejo. Trazer de volta a vida, já que ela conseguiu tanto conhecimento, ela queria trazer de volta a vida a filha dela, a criança que ela perdeu. E ela passou todos esses cento e poucos anos aí estudando como trazer a filha dela de volta, pesquisando e o caralho. E também, como toda pessoa normal, vivendo a vida, curtindo a vida, né? Saia, porra, cinema, o caralho. E como toda pessoa normal, acabou sendo muito influenciada pela cultura pop de todos esses anos que se passaram. Por isso, a gente vê aqueles que rodeiam a Morda Miranda, a Lady Domitrescu, baseada no Drácula. Um Drácula Mulher Gigante Tyrant. Corcunda de Notre Dame, porra, baseada no filme da Disney, o Corcunda de Notre Dame, o Quasimodo. Ah, bonequinha lá, o caralho. Noiva Cadáver, porra, crime Van Helsing. Hulk dos anos 90, pintadão. Ah, é 2015? Porra, jogou ali um Bloodborne no PS4, 15 quadros, né? Fala, porra, vou criar um desse aqui também. Todas as criações que ela fazia, que davam errado, ela criava um exército pra ajudar ela, pra ela se manter preparada. Porque um dia, porra, o exército americano, alguém ia descobrir que tinha uma mulher imortal querendo criar uma criança e tava mofando todo mundo. Então ela começou a se proteger com esses personagens superpoderosos, baseados na cultura pop que ela viveu durante esses longos 100 anos. Ah, agora eu saquei! E aí, você entendendo isso, você já tem base pra poder entender o Resident Evil 7. Como é que aconteceu essa porra? Ela, numa dessas paradas, ela trabalhou num barco e ela conheceu a Mia. E lá elas criaram a Eveline, que também era a Eva, né? A pequena Eva, que também faz parte de mais uma música incrível na música brasileira e italiana. Regravada pela Rádio Taxi aqui, mas a música é verdade italiana, provando que a Moda Miranda não ficou só na Romênia. Ela foi pros Estados Unidos, foi pro Japão, conheceu a Capcom, pra Itália, conheceu a música do... Eu não sei quem é, a Rádio Taxi regravou essa música em português. Então ela conheceu a Mia, no barco, e deu aquela merda toda. Caralho, a menina fugiu. A menina ficou super má. A Eveline é a bonequinha que elas criaram. A Moda Miranda fugiu, pra outro lugar, e falou assim, não, deixa essa mulher morrer pra lá. Não tô ligando pra Mia, mas a Mia não servia muito bem, não. Só que aí a Mia deu uma ligação pro Ethan, e o Ethan foi atrás dela. E quando chegou lá, eles mataram a menininha lá, a Eveline, só que o Ethan ficou mofadinho. Aí a Eveline aparece no Resident Evil 8 e fala, ó, o cara te matou, filho. Tu era mofado, só que tu era um mofo diferente. Então a Moda Miranda ficou sabendo que tinha um casal mofado na parada. Pô, sobreviveram. E aí vem a primeira explicação bizarra da Capcom. A Moda Miranda, segundo os papers do jogo, ela pode se transformar em qualquer pessoa. Você vê ela se transformando naquela velha, você vê ela se transformando no Van Helsing, você vê ela se transformando em qualquer coisa, ela pode se transformar em qualquer pessoa. Inclusive ela se transforma na Mia, e vocês vão entender. Então aquele Cris que aparece no final do Resident Evil 7, que tem a cara do Cris, que é a capa do Resident Evil 1, é porque a Moda Miranda jogou o Resident Evil 1 na época, né? Tava ali inserida na cultura pop. Então ela falou assim, porra, esse cara não sabe o que é Resident. Esse game dele não tem nada a ver com o Resident, mas a Capcom tá dizendo que é Resident. E vai ter dois, vai ter os caras mofados aqui, vai ter um bebê mofadinho. Então eu posso virar o Cris, né? Quem é o Cris? Ninguém sabe. Ninguém nunca viu o rosto, só tem aquela porra. Porque não dá pra você saber quem era o Cris nenhuma daquele polígono do PS1. Então ela virou aquele Cris, foi lá e salvou o Ethan. Não, vem aqui, é Resident, é Resident Evil, porra. Ficou cuidando ali da família, amigão da família, o caralho. Ficou dando a ideia errada pra ele e falou, porra, por que vocês não vêm criar essa criança? Que vocês estão traumatizados aqui do incidente do Barnabé, né? Essa velha louca aí que aconteceu, várias paradas estranhas na vida de vocês. Vamos pra Romênia, criar o filho de vocês na Romênia. O bebê cabeção. E o Ethan, pô, o cara me salvou, né? O cara tá me dando aqui todo o conforto, o caralho. Pegou, né? E foi pra Romênia criar a criança lá. Aí depois, o que aconteceu? O Cris sumiu. O Cris, que era a Moda Miranda, mas ela virou a Mia, roubou aquela Mia, prendeu lá no castelo dela na Romênia. E o Cris, de verdade, ele só chegou um pouco atrasado, mas ele tava monitorando tudo. Por quê? Porque o Cris, assim como a Moda Miranda, ele queria o bebê cabeção super poderoso também. Com a cabeça daquele tamanho, cheia de poder e cheia de mofo. Então a Moda Miranda, ela sequestrou a Mia, botou lá no castelo da Romênia e ficou lá, porra, com o Ethan, né? Porra, curtindo também, caralho. Curtindo a vida, né? A mulher que gosta de curtir a vida. Curtiu aí longos anos, conheceu um cara morfado maneiro, caralho. Tava lá criando a criança. Quando, de repente, quem chega? O Cris, de verdade, pra estragar a porra toda. Tava tudo certo. Tava tudo perfeito. Quem chega? A porra do Cris. E o Ethan não entende nada. Porque ele nunca tinha visto o Cris, né? A única referência que ele tinha do Cris, era aquela capa do Resident Evil 1. Então, quando chega aquele Cris ali, ele ficou igual todo mundo no game. Quando ele apareceu a primeira vez nos trailers, a galera falou assim, caralho, quem é essa porra? É o Dmitry? É o Vitale? É o Alexander Emilianenko? Que diabos é esse cara? Era o verdadeiro Cris. Mas ele não conhecia. Aí ele, papapapapá, matou a Moda Miranda, pegou o bebê cabeção e foi embora. Deixou o Ethan lá, acho que socar a cara do Ethan, né? Então, ele pega, leva o bebê cabeção, leva a Moda Miranda, porque ele tem todos aqueles aparatos lá de BSA, de não sei o que. Ele tava monitorando toda aquela porra que ele queria também. A criança e a Moda Miranda, acorda, mata todo mundo, rouba o bebê cabeção e leva pra Romênia. Pra Romênia não, pro castelo dela, porque eles já estão todos na Romênia. Aí, olha como é que eu cheguei à conclusão de que o Cris é o grande vilão do game. Cris usou todo mundo pra conseguir o bebê cabeção. Na parte que a gente tá na caverna, que tem aquele bebezão lá, aquele nepumacemo lá, gigante. E a gente acabou de matar o Bloodborne pela segunda vez, aquele Bloodborne com um adicional de ataque de fogo, que a gente mata dentro da caverna. A gente tá andando aí, o Cris tá conversando com a galera da Resident no rádio. Quem é? Barry, Leon, Jill, Claire, tá conversando com a galera ali. E os outros caras que não são vilões, acho que é o Leon, falam assim, Porra, Cris, por que que você não contou pro Ethan, caralho, que aquela mulher era a Moda Miranda e a gente tava salvando o bebê? O Cris, ele podia ter evitado esse game do Resident 8, mas ele não quis evitar. Eu sei que tá muito tarde agora, mas nós realmente deveríamos ter contado ao Ethan o plano. Não havia tempo. E nós não esperamos que a Miranda fosse atirar tão rápido. Por que era só ele chegar e falar assim, Não, o Ethan, porra, matei aqui. Essa mulher aqui é a Moda Miranda. Ele não ia entender nada, não. Não é a minha, é a Moda Miranda, cara. Capcom, conta toda a história. Aí ele, porra, acabava com o game. Não, vamos salvar aqui junto, né? Vamos salvar aqui junto. Só que não. Ele não fez essa porra. E ele ficou enrolando o Ethan, que o Ethan é meio burro. Toda hora que ele aparecia, ele, não, show do seu lado, tá. Mas, na verdade, ele só queria a criança, o bebê cabeçudo. E o que que acontece no final? O Ethan cai lá, né? A Moda Miranda mata ele. Só que ele não morre, porque ele é mofadinho. E o Duke pega ele e leva ele embora. O gordo, o casimito. Pega ele, leva ele embora. Dali, fala, não, vou te levar aqui pra um lugar. E, caralho, você nunca mais vai viver normal novamente a sua vida e tal. E você, enquanto isso, você tá lá com o Cris, né? Matando, salvou a Mia. O Cris salva a Mia. Se apaixona pela Mia, ali, naquele momento. A Mia também não entendia nada, porque a Mia não sabia quem era o Cris. Ela achava que ela queria ir lá. Ele conta, não, eu sou ele, o caralho, pá. Aí ela vê o Cris bonitão, o caralho. Aí ela, tu vê que ela nem liga muito. Ah, ele fala assim, o Ethan morreu. Ela, foda-se, eu quero só o meu bebê cabeção. Então, o próprio Cris vai lá, mata a Moda Miranda. Pega o bebê, porque o Cris é super poderoso. O Ethan não ia conseguir matar a Moda Miranda. Ele vai lá, pega o bebê cabeção. Bota a bomba no Nepomacemo gigante. Ele explode tudo. E ele mata todo mundo. Você sabe quem que explode tudo no game? É sempre o Cris, cara. Que taca bomba, bazuca, o caralho. Sempre ele. Eles não iam deixar o Ethan explodir nada dessa vez. Então, eles pegaram o Ethan, saiu de lá. E o Cris voltou, cachorrão que ele é, voltou cheio de historinha. Aí a mulher falou assim, pô, tu viu o Ethan? Ele fala assim, não, o Ethan. Porra, eu vi. O Ethan, eu vi. O Miele tava mofado. E ele pediu pra mim, o Ethan, antes de morrer, pra eu cuidar de você e do bebê cabeção. E eu prometi pra ele que ia cuidar. Aí, o que que acontece? Eles vão embora. Aí ela chora. Ah, o Ethan, o caralho. Mas não é o Ethan que explode a parada. Aquilo ali é só mostrando o que o Cris contou. Na verdade, ele explodiu tudo. O Cris. Que é sempre ele que explode no game. Ele não ia deixar a Capcom botar nenhuma outra pessoa pra explodir o game ali no final. Ele explodiu tudo. E ele contou essa história mentirosa pra Mia. Pra quê? Pra pegar a Mia. Porque ele não conseguiu pegar ninguém até agora no game. Né? A Dio não conseguiu pegar. A Clema dele. Né? A Capcom também não facilita a vida do cara. Apareceu a Mia. Então, no final do game, aparece lá a pequena Eva. Né? Que já tá maior. Parece que ela cresceu super rápido. A gente não sabe porque a Eveline, também do Resident Evil 7, parece que ela crescia rápido. Então, ela vai lá no túmulo do Ethan. Aí tem aquele japonês lá, que faz uma piada, chama ela de pequena Eva. Ela não gosta. Que ela não gosta da música. Adolescente, não curte essas paradas dos anos 80. Aí, o cara fala assim, ó. Cris. Tá na mira. Tipo assim, ela fica na mira o tempo inteiro. O Cris, ele tá tomando conta da família da Mia. Tá morando com a Mia, né? Porra, casaram, tem um relacionamento. A Mia já esqueceu a parada. Ele começou ali como um paizão, né? Ajudando a mulher que perdeu o marido. O caralho. E depois ele começou a pegar a mulher. Então, o malconto virou o cara. E virou o cara da família. Agora tá lá e monitorando o bebê cabeção, que era o grande plano dele. Só que, no final, a mulher, eles saem de carro. Aí, tem um cara que aparece lá no final. Que é quem? Aquele cara que tá vindo de... Aí, o nego soltou aí. Já mostrou a cara. Dera o zoom. Caralho. Botou o cara. O Max já contou a história. Aquele cara era o Ethan. Que aparece lá no cantinho. Vindo assim, pequenininho. O carro para. E a menina chega e fala. Caralho. É o Ethan. Não sei como é que ela sabe. Porque ele não tinha cara. Mas é o Ethan. Acaba com dar esses pontos sem nó. De vez em quando, né? Então, ela vê aquilo ali. E a história do Resident Evil 9. Ela vai levar o Ethan pra casa. E vai ser, mais ou menos, baseado no The Last of Us. Só na de vingancinha. Né? Vai ser uma mistura de náufrago com o The Last of Us. Porque ele ficou perdido na Romênica. O Duque levou ele pra um lugar lá. Ele ficou anos comendo aquela comida do Duque. Aquelas paradas bizarras. Depois, quando ele conseguiu voltar pros Estados Unidos. Ele encontra a filha dele. A filha dele leva ele pra casa. E já no início do game. A gente vai ver ele chegando em casa. Todo ferrado. Meio mofadinho. Sem os dedinhos. E o Chris lá. Cachorrão, né? Porra. Junto com a Mia em casa. Né? Aqui, ó. Fungando aqui na Mia. E o Ethan vai falar assim. Porra, não acredito. Aí vai falar. Você é mentiroso. Você me deixou lá. Aí vai falar. Não, você não sei o que. Entenderam a história? O Chris deixou o Ethan lá pra morrer. Pra roubar o bebê cabeção. E pegar a Mia. Ele é o grande vilão do game. Desde o início, ele queria só o bebê cabeção. Assim como a moda Miranda. Pra que ele queria o bebê cabeção? Isso vai explicar no 9. E só nessa história, a gente já sabe que vai ter uma batalha épica. Entre o Ethan e o Chris. Não sei aonde. No céu, no inferno, no estádio do Super Bowl ali no meio da apresentação da Lady Gaga. Sei lá. A única coisa que a gente tem certeza é que um dos dois vai virar monstro, tentáculo, caralho. Eu acho que vai ser o Chris. Porque os três jogos são baseados no Ethan. Você joga com o Ethan. E agora chegou finalmente aquilo que o Chris no 9. Vai chegar finalmente aquilo que o Chris sempre quis. Que é virar tentáculo. Desde o início do Resident Evil, ele tenta virar tentáculo. É tudo que ele quer. E agora que ele vai se tornar o grande vilão. Ele veio galgando isso aí ao longo dos últimos games. E agora que ninguém aguenta mais ele. Ninguém aguenta mais o Chris. Ele vai ter a oportunidade de virar tentáculozinho no Resident Evil 9. E é claro que a gente vai jogar e vai fazer série aqui no canal. Então isso foi o que eu entendi da história do Resident Evil. Não sei se você entendeu diferente. Se você entendeu diferente, deixa aí nos comentários. Me segue lá na Twitch. Arroba Louco Baltar. Se você for comprar alguma coisa na Amazon. Link na descrição. Terabyte Shop também. Fugir da craqueagem com a GVG Mal. Dê a sua opinião aí. Sobre a minha teoria do Resident Evil. É nóis. Estamos juntos. E até a próxima. Fui. Fui.